O Hogwarts Legacy já perdeu cerca de 95% dos seus jogadores em 40 dias E esse tipo de notícia está rodeando a internet aí toda hora Pra mim tá aparecendo toda hora essa notícia Muitos usam essa notícia pra falar, olha o jogo foi mal e tal Mas né, eu sei que muitos já estão até comentando aqui falando É, jogo sem goplay, a galera zera e vaza E sim, de certa forma sim, isso é correto Mas a gente precisa analisar o cenário do Hogwarts Legacy Comparando com outros jogadores do mesmo quase calibre que ele E a gente vê se será que é normal perder muitos jogadores Por isso ele teve um pico de 800 mil jogadores E agora tá ali mais ou menos com 40 mil jogadores online simultâneos no game E aí, será que a galera não gostou do jogo e terminou pela metade? Ou essa queda foi natural? Vamos falar sobre isso Não se esqueça, deixa seu like aí, se inscreve no canal E fica comigo pro vídeo Então, eu fiz umas comparações aqui Tanto com a quantidade de pessoas que zeraram o Hogwarts Legacy E zeraram alguns outros jogos Quanto o número de público que foram perdidos Primeiro vamos falar do número de públicos que foram perdidos aqui Então a gente, eu comparei alguns jogos aí E o público que eles perderam dentro desses 40 dias Pra gente ter uma noção, tá bom? Então, o Elder Ring, tá? Ele perdeu 65% dos jogadores dentro de 40 dias Ele levou 4 meses pra perder 95% Que foi a quantidade que o Hogwarts Legacy perdeu, né? O Hogwarts Legacy, eventualmente, claro, perdeu 95% dos 40 dias E comparando esses dois jogos, que são dois jogos de mundo aberto e tal É mais plausível, dá pra entender essa taxa de abandono do Hogwarts Legacy Pelo fato, né? De que a gente tem um jogo que é 100% single player E é um jogo meio que, de certa forma, linear O Hogwarts Legacy é mundo aberto, é mundo aberto Mas eu falo linear dessa forma assim Você não tem muitas variedades de gameplay Ou um fator replay Dentro do mesmo jogo, tá? O Elder Ring já tem mais um pouco disso Você monta builds Você pode recriar outros personagens Tem o New Game Plus Tem três finais Que muitos ali fazem realmente os três finais Zera e zera de novo Pra pegar os três finais Você tem... Eu acho que isso aqui não é... Eu não conto muito como fator determinante Mas querendo ou não Você tem o PVPzinho Que a galera fica jogando um pouco mais De que hoje só joga o PVP de Elder Ring Então só pra fazer PVP Você tem todos esses fatores De que Elder Ring, ele tem mais variantes Pra te prender jogando por mais tempo O segundo ponto de Elder Ring É que o Elder Ring, por exemplo É um jogo mais difícil Então as pessoas acabam levando mais tempo pra zerar Então, por mais que os dois jogos ali O Elder Ring é maior, eu acho, na minha opinião Que o Hogwarts Legacy Esse fator dificuldade Sim, a galera leva mais tempo Joga com mais calma às vezes Então leva mais tempo pra zerar O Hogwarts Legacy Você consegue zerar muito mais rápido Tranquilo É um jogo mil vezes mais acessível ali E etc, né Então É... Em questão do fato da galera ter abandonado Tipo, quatro meses antes Quer dizer Quarenta dias É, três meses antes do Elder Ring Ter perdido a mesma quantidade Eles tiveram números públicos parecidos Isso é total o fato de como é o jogo Tá claro, eu sei que deve ter pessoas que dropam também O jogo tem Ele demora um pouco a engrenar, por exemplo E às vezes a galera só quer ver o mundo ali Curtir o mundo de Hogwarts Legacy E depois ali você não tem muita coisa Muita novidade o tempo todo sendo jogada ali pro jogador Então pode ser que realmente você tenha uma taxa de drop um pouquinho De pessoas que saem do jogo Deixam de zerar Um pouquinho maior Mas isso não é algo totalmente fora da curva que tá acontecendo com o Hogwarts Legacy E eu acho que isso não reflete na qualidade do jogo Tá? É um jogo de mundo aberto bem simplão mesmo, né? É... O que ajuda ele bastante a temática dele Que é muito legal Eu já falei isso aqui E eu acredito que dentro dessa taxa de jogos de mundo aberto O padrão que a gente tem É... A galera... Esse número de público Ele realmente Tá condizente ali Com o jogo, tá? Em comparação A gente tem outros jogos aqui Que, né? São pequenos também E não são mundo aberto E que a gente consegue ver que existe essa perca de jogadores Aí essa perda da mesma quase quantidade Eu peguei aqui por exemplo Dead Space Dead Space levou basicamente 40 dias também pra perder 95% dos jogadores Dead Space Remake Hi-Fi Rush Ele perdeu 85% ali em 40 dias Então a gente tem meio que essa média aí Parecida pra jogos E pra jogos também De mundo aberto aí Perder esta faixa De jogadores aí É... Nos momentos iniciais Eu vi aqui também O Horizon Zero Dawn Por exemplo Quando chegou na Steam, né? Perdeu mais ou menos aí 90, 95% dos jogadores em 40 dias Então a gente tem essa média É uma média Tipo, tá bem dentro da média Tá normal 100% normal Agora na questão de zeramento, né? Porque a galera começou a falar disso também Que apenas 25% das pessoas Zeraram Hogwarts Legacy E aí eu também fui atrás ali Eu falei, pô, é um número meio baixo Mas eu acho que essa é a média De jogos de mundo aberto Porque ele entra naquele quesito que eu falei A galera dropa jogos de mundo aberto Um pouco mais Na minha opinião Que jogos de... Que jogos mais single players Jogos mais curtos E eventualmente eu acho que é por causa do tamanho Massividade do jogo A galera dá uma enjoada Vai perdendo o ânimo ali E se arrasta pro final Sempre Sempre isso acontece quase Você já termina um jogo de mundo aberto Meio que se arrastando Dependendo do jogo É por isso que eu gostei tanto do Outer Ring Muitos falam que O jogo se arrasta pro final Mas eu não Eu não senti isso, né? E eu No final mesmo Ainda tava bem no pique do jogo São poucos jogos de mundo aberto Que faz isso Geralmente você chega no finalzinho Já um pouco Com a fadiguinha, vai Tem uma fadiguinha E aí, né? Eu peguei aqui outros jogos também De mundo aberto E jogos single players E a gente realmente vê uma diferença De pessoas que terminam e não O Horizon Forbidden West, por exemplo 29% dos jogadores Terminaram o game O Wilder Ring Em média de 30% É porque o Wilder Ring A gente não tem a taxa de 100% Porque ele é dividido em 3 finais Então tem um que faz um final Tem um que faz outro Mas tem outros que fazem os 3 Então não dá pra gente pegar e somar Então é mais ou menos ali O penúltimo boss Tem 35% de pessoas que enfrentaram ele Então vamos por aí 30% Vai que 5% desistiu Entre o penúltimo e o último boss, né? Então a gente teria aí Mais ou menos 30% de pessoas Que terminam o Wilder Ring também O Assassin's Creed Valhalla Que é um jogo muito mais massivo E consequentemente Fica mais maçante pro final Muito mais do que o Hogwarts Legacy Por exemplo, a gente vê Que ele teve 20% apenas De pessoas que terminaram o Valhalla Então, né? A gente tem esse padrão Dentro dos jogos de mundo aberto Fica entre 20% e 30% ali De pessoas que completam esses jogos Agora jogos um pouco menores Mais lineares A gente tem uma complexão bem maior Se a gente for pegar agora O Ragnarok, por exemplo Que, né? Não é mundo aberto Ele tem 45% de pessoas Que terminaram o jogo Uma quantidade muito boa Tá? Bem altinha Quase metade aí De jogadores terminaram Calixto Protocol 43% terminaram Dead Space Remake Que 41% terminaram Então a gente tem Uma taxa bem maior Realmente De pessoas que terminaram esses jogos Então assim Dentro do padrão O Hogwarts Legacy Tá na média ali Tá? Tá na média Pelo forma como que é o jogo Não é um jogo que tem Diversas builds Não é como se fosse um jogo Que, ah Se você jogar numa outra casa Você vai ter uma visão Completamente diferente do jogo Não é É só a partezinha inicial mesmo Que você tem uma mudança Nas casas Mas depois continua a mesma Você não tem consequências Por exemplo Porque cria às vezes Um fator replay Você não tem O fator replay de Hogwarts Legacy É nulo Basicamente, né? Então É entendível Isso aqui É um reflexo apenas De como o jogo é feito Tá? E basicamente é isso Meus queridos Eu fico por aqui Um grande beijo Um grande abraço Um beijo popô Até a próxima E tchau